Chegamos em Pirituba O que você achou da cidade até agora? Tipo, você não viu nada ainda É assim que começa o vídeo? É, não, aí você corta alguma coisa Agora eu não vou cortar, vai ser a realidade Salve galera do Ibitos, bem-vindos para mais um vídeo É o Vander, tira a máscara aí, mano Não, pandemia, marcou? Tá, mas você tá no meio do mato com ninguém aqui Em Pirituba City Isso é Pirituba City O Vander nunca ouviu essa música, galera Acho que ele ouvi Você já ouviu, né? Ah, que você falou que não tinha ouvido, eu acreditei Salve galera do Ibitos, bem-vindos para mais um vídeo, Vander Estamos aqui hoje para começar o quadro que a gente tanto falou que a gente ia fazer Demoramos, mas começamos O Visitando Monstros Hoje a gente vai estar com uma presença ilustre do Jonathan Do lustre Então a gente vai estar aí hoje com o Jonathan Allen, o monstro aí da calistenia Vocês vão, para quem não conhece aí, vou deixar o Instagram dele Eu acredito que muitos de vocês conhecem E é isso aí galera, logo menos ele tá chegando aqui Vai buscar a gente, porque a gente não conhece nada aqui onde a gente tá A gente tá tipo duas horas de casa, a gente saiu cinco horas da manhã para chegar aqui Então deixa o like aí pelo esforço Deixa o like pelo esforço E é isso aí galera Salve galera, chegamos aqui então no CT dos caras aqui O Jonathan então, como a gente falou, vai ser o nosso primeiro Visitando Monstros Beleza, esse cara aqui é monstro hein velho Então ele veio, ele tá com a galera dele aqui, uns alunos dele Todo mundo é aluno dele? Então todo mundo aqui é aluno dele aí de calistenia ginástica Como é seu nome? Danilo Danilo Michael Murilo Vander Então galera, a gente vai fazer aqui um compilado do nosso treino A gente vai fazer um freestyle né, um freestylezinho Não, só um estático, hoje um freestyle não né Não, um freestyle que eu falei tipo fazer qualquer coisa Ah sim, 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 vai ser um treino misto aí né Tanto de repetições né, estático né Demorou, a gente não vai ter tipo um treino específico né Demorou Então a gente vai fazer um compilado e um tutorial né Isso Ele vai fazer um tutorial para a galera porque ele manda todos os estáticos Não, aí quem vai mandar aquele ali ó, um tutorial de front lever aí ó Para quem está começando né E uma dica de handstand também que eu acho importante né Vai ser bacana aí Demorou Fechou Todo mundo já está aquecido Quando o cara já sabe que cair já era, não tem medo de nada né mano Eu tenho muito medo de colocar tipo as duas mãos numa barra só Tipo fazer assim Assim ou tipo Straight barra Claro, para treinar assim é legal você treinar um paralete no chão É Paralete é bem bacana Aqui eu estou começando, estou começando a fazer aquela transição né De segurar aqui Hum hum, eu acho muito foda Muito lindo Deixa eu tentar uma aqui vai, vamos ver Para cair Ah, as primeiras, as primeiras Toma aí, vou Vou ir de novo, vou dar uma descansada e não vai de novo Demorou Próximo, tá ligado? Vai, full punch Vai, vai, vai Não, 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 não. Tchau, tchau. Caralho. 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 Eu não sei porquê, eu tenho muita dificuldade de fazer pro chão, uma paralela, mas por medo? Mas eu consigo no chão, tipo, eu só consigo aclamar assim, é o hábito né, não sei velho, parece que é muito mais difícil na paralela, mas não é medo não, você acha que não é medo não? Acho que não, porque até na paralelete do chão mesmo, preciso focar nessa pegada, tá ligado? Aí quanto tempo entre as séries eles descansam? Geralmente é 3 minutos, mas quando o treino é livre aqui, igual hoje, aí ele nem tá contando, hoje é meio que um treino livre, mas geralmente a gente deixa 3 minutos, 3 a 5 né, como é treino de força deles, e como que é a sua rotina de treino, como que você treina? Mano, eu já tentei full body, só que eu gosto de abc velho, eu gosto de pull, push, legs mano, sei lá, eu tenho que sentir pelo menos um pouco de pump assim, então eu prefiro jogar um pouco de volume a mais assim, se eu fosse fazer tipo um full body, eu teria que fazer sei lá, dois exercícios pra cada um? Eu acho que é bom no iniciante né, fazer isso aí, às vezes por exemplo, dois exercícios não vai ser o suficiente pra você fazer né, às vezes você precisa de mais, né, tipo pra nós que treino, ó, eu treino push, core e pull, flexibilidade e um dia de perna, geralmente né, eu tô treinando push, pull, push, um dia, core, um dia, não, push, core, flexibilidade, depois do treino de pull eu faço flexibilidade, aí no outro dia eu treino só perna, deixo um dia livre pra perna, mas eu tava colocando pull e legs, mas aí ficava muito destruído velho, perna você tem que deixar um dia né, eu tava fazendo aquelas reversa, flexão, como que é, flexão lórtica lá, tipo, cara, aquilo destrói muito velho, pistol com carga, isso aí, mano, você precisa de um dia pra aquilo ali, nossa, você é louco, um não vai pesar no outro, eu falo mano, um dia pra isso aí, quarta-feira né, que geralmente é o dia, aí é isso basicamente né, aí ó, a paralela é baixa, não anda melhor, passando vergonha em 3, 2... E aí E aí E aí Mais um, mais um, mais um, mais um Um, mais um, mais um, mais um, mais um Música É um, mais um, mais um, mais um É um, mais um, mais um Música É um, mais um, mais um Música Isso aqui é pra você Volta Caraca Eita porra Um, mais um Um, mais um Bom, pra falar que eu fiz alguma coisa depois dos combos dos caras aqui humilhando todo mundo Vou tentar fazer os muscle up que é o que dá pra fazer né Na real faz muito tempo que eu não faço muscle up Então vamos ver se sai Que chorão Ele dá um discurso É Não, aí o cara faz 15 Tá ligado? Você vai ver Música Rapaz, achei que o cara cantou É o que dá pra fazer E aí, é o que dá pra fazer? O cara fez quase 10 aí Ah, eu queria fazer Hand Strange Deep Nem deep eu tô conseguindo fazer na real É mesmo? Eu subi ali na paralela e já deu um balão É que você tem que voltar num supininho primeiro É que eu tô fazendo Não, não É que você ficou esse tempo parado por causa da tatuagem Aí tem que voltar Ah tá, não Sim, sim Já era O jogo virou Agora eu vou gravar vocês aí Fala aí É É, é Moçou up bar Padrão É, eu vou fazer mais básico Eu quero pegar, aproveitar pra gravar Ele me ajudar com o handstand Mas, por exemplo, eu tenho medo de fazer o swing E ir direto com o handstand Você pode me ajudar nisso Bora E balançar Ó Mas no começo você pode balançar assim, ó Vai fazer, ó Você vai dobrar um pouquinho e estender Pode ficar Tá, pô, tá no outro Ó, não fica com medo Eu vou estar aqui Você vê que sua perna passou do normal Eu seguro Eu sei cair, porque eu sei cair Você não quer que eu fique ali? Eu acho melhor não Porque eu acho que eu vou Eu fico com medo, tá ligado? Eu sou assim, eu sou assim também É igual um agachamento O cara, ô, ajuda aí O cara quer, tipo, me acompanhar me segurando Não, não é pra segurar É só se eu morrer Só se eu morrer Subindo Ó, mas faz Ó, cuidado aí que tem um Dois Nem a ponta do parafuso Aqui, ó Os caras querem me passar tétano, velho Ó, não 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 bateu o pé aí, ó Eu não tomei a porra da vacina de 15 anos E os caras não falam que tem um parafuso de perruxo Cuidado Motivação, tá ligado? Ó, você sabe cair pro lado, né? Tipo isso Não, cair pode ficar tranquilo O máximo que acontece é quebrar o lixo Não Beijo Posso... Puxa É, vem, vem e puxa Não precisa descer tudo Aí aí, lá Sobe 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 Sae aí, aí! Boa caralho Cheiro de Mary Jane Nossa, tá pra caralho Caralho Que assim, tem um baseado no meio do vlog Do burger Seis muscls Seis muscls Seis muscls E aí E aí é o meia o e aí e aí a tchau O louco, essa porra, nice, nice, agora você, 6, não, 6 não, 10, é 3, eu não faço, se você não fizer 6, sua filha vai começar a namorar com 13 anos, vamos lá, aí é fada, aí é fada, aí é fada. Só mais uma, boa caralho, mais uma? Vamos lá, boa caralho. É fada, é fada, é fada, é fada. Nossa, o parceiro fez 11, hein? Não faz 11 não, tá bom, faz 11 não, tá bom. Aê, caralho. Aê, caralho. Eu sinto que planta deixa também, né? Deixa, que os caras fazem luta, malteza e supinada, você vê que os caras tem uma pedra, assim, um Victor Kaminobi, assim, os caras, eles nem treinam muito, eu acho que hipertrofia, né? Mas o cara fica fazendo tanto isso aí, né? Eu acho que serve como carga, né? Sim, total. Mais difícil exercício vai fazer, né? Por que você tá pegando a câmera? Quem falou que eu ia fazer alguma coisa? Eu tô gravando aí o que eu faço. Só tô descansando. Manda um L-sit aí. Pô, vamos lá em cima. Mano, quando alguém pede pra eu mandar L-sit é muito ofensivo. Tá zoando. Não, V-sit, vamos ver como tá. Não, não sei. Mas V-sit eu não tenho flexibilidade com isso. Então tá, velho. Minha altura também. Não dá, meu. Não, tá parecido, meu. Só me chora. Não, esse chora pra caralho. Se você se não é irmão desse jeito, você vai ver, velho. Acabou sua vida, mano. É, vai aqui pro vídeo, sai. Vai, bora. Bora. Sobe. Isso, segura, segura, segura. Aí, ó. Ó. Sobe, sobe, sobe. Força. Vamos. Aeeeeee! Uhuu! 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 Puxa, puxa. Ah, mano. Tá porra. Aê, caramba. Deixa eu ver se vai um beck. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Prontizado, prontizado, prontizado. Não, o beck é mais fácil. É melhor você girar, que você encaixa melhor. Não, vai zoar. Vai zoar? Vai zoar, vai zoar. Meu osso aqui tá solto. Pior que somos dois. A gente teve a mesma lesão. A mesma lesão. Nossa, meu Deus. Tá pesado. Segurar. Uhuu! Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Um. Bora, bora, bora. Ó. Boa. 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 Sai o braço deles. Backliver, bora, 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 bora. Passa, passa a perna. Só tem que esticar. Cuidado pra eu não bater a cabeça. Cabeça. Caralho, eu avisei. Você é burro. Tá gravando que eu avisei. Todo mundo faz isso. É agora que eu faço. Padrão, padrão. E agora que eu faço? Vai, vai, vai. Backliver. Vai, que que sai? Tá gravando. Só parte forte. Vai na rua. No, é. Ai, tais, é. Este. Fica aí, vai. Try. Fearless. Oh, look, top, top, top. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Até que desceu. Ficou muito louco, velho. Ficou mais uma. E morreu. Vamos lá. Bora. Bateu o braço. Bateu o braço. Agora dá, vai. Um, dois, três. Um, dois. Tem que ser dez, hein? Três. Três. Vai. Quatro. Cinco. 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 Mais uma. Agora pronto. Bom, então é isso aí, galera. A gente terminou o treino aqui de hoje. Não foi um treino muito certinho a risca, a gente fez mais um freestyle mesmo, tipo, fazendo mass up, os cara mandando combo aqui, se deu pra ver que a galera aqui é tudo monstro, principalmente que esses dois aqui, maluco mandando os combos, tipo, puta, a gente chegou aqui, a gente chegou aqui, a primeira coisa que ele falou, ah, tô só começando na calistenia ainda. Tô começando. Tô começando. Tô começando assim. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficar aqui por agora. A gente vai agora gravar uns vídeos aqui. A gente vai gravar uma entrevista com o Jonathan, fazer um tutorial também. Então fiquem ligados aí pros próximos vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tamo juntos.